Opa, vamos chegando nesta quarta-feira com as informações dos jogos e também, claro, dos times da nossa região. Seja muito bem-vindo aos Donos da Bola. Hoje tem basquete, tem burro da central, tem águia do vale, tem vôlei com São José e Itaubaté e muitas outras informações. E claro, a sua participação sempre aqui, ó, pelo nosso facebook.com barra os donos da Bola Vale, onde você também pode nos assistir ao vivo, tá certo? Agora aqui comigo é ele, voltou, sim! Voltou lá de Ribeirão Preto, onde foi acompanhar o jogo do São José, Antônio Carlos, boa tarde. Eu voltei agora pra ficar, tudo bem? Você vai cantar isso até quinta-feira, né? Até quinta-feira. Que é sexta, folga na sexta e volta-se daí não tem mais folga esse ano, aí acabou, tá bom? Chega, né? Chega, só. Não vai vir com o Corpus Christi pro meu lado, não, né? O Corpus Christi já foi, só o Natal. Eu já tô pensando ano que vem, meu filho, porque, ó. Mas tá tudo bem? Abraço a você, ao Vieira Júnior que esteve por aqui. Também voltou de férias, precisava, confundi. E o Vieira Júnior voltou cheio de gás, sabe trabalhar um pouquinho, né? Mas estamos aqui pra falar dessa quarta-feira esportiva com muita coisa legal, né? Exatamente. Daqui a pouquinho o Carmo vai abordar também um assunto do São José Esporte Clube. O torcedor que ficou preocupado com essa derrota lá pro comercial, a gente vai analisar um pouquinho mais de perto, tá bom? Vamos falar antes do clássico regional entre o São José Vôlei e o Taubaté pelo Campeonato Paulista. Ontem nós mostramos aqui no programa como anda a preparação do time taubatiano pra esse duelo. E hoje nós vamos acompanhar os treinos da equipe joseense que precisa mostrar sua força em casa pra poder se reabilitar na competição. A reportagem é de Tiago Bezerra e Jefferson Henrique. Já são três derrotas consecutivas na bagagem do São José Vôlei no Campeonato Paulista. É, o negócio não tá lá essas coisas. Mesmo assim, na hora do treino, tem determinação. Até porque tem clássico na próxima sexta-feira, o jogo vai ser contra o vôlei Taubaté. Acredito que a gente vem crescendo o nosso nível de performance durante o campeonato, independente das nossas derrotas. Alertar sempre que nossos adversários são sempre adversários muito mais fortes, que investem muito mais dinheiro do que nós. Eu tenho trabalhado a evolução deles constantemente, independente dos adversários que nós vamos enfrentar. Alertando mais uma vez que são quase todos superligas. E a pressão tá grande. Na última partida, que foi em casa contra o Campinas, o equilíbrio marcou presença. Os joseenses perderam por pouco, 3-7 a 2. Tivemos alguns erros que não podia ter cometido durante o jogo, mas eu acho que faz parte do campeonato acontecer esses erros. Nossa equipe tá em evolução e crescendo a cada jogo. Agora a equipe do técnico William Santa Maria busca reabilitação na competição. Na próxima sexta-feira, o elenco vai estar completo, sem desfalques, mas pegar o Taubaté não é moleza, não. É que os craques são os atuais líderes do campeonato paulista, com 5 jogos e 5 vitórias. A grande vantagem dos joseenses é ter no elenco um jogador que conhece muito bem o lado de lá, o Caio, que já vestiu a camisa taubatiana. Pra mim é satisfatório participar de duas grandes equipes, mas só que nós todos sabemos que Taubaté é uma equipe muito agressiva, né? E a gente não pode ter erros, porque é uma equipe que se a gente deixar eles abrirem 3 pontos já era. Então a gente tem que ser igual e aproveitar o momento. Tá muito bacana a preparação, acho que a gente teve um tempo de trabalho muito bom em virtude da desistência de um dos nossos adversários. Acho que a gente tá bastante confiante, acho que nós estamos num momento bom de preparação e acho que é muito possível que nós surpreendamos o Taubaté aí na sexta-feira. O derby entre São José e Taubaté tá marcado pro feriadão de 7 de setembro às 4 da tarde. O local é o Ginásio do Sese, no Bosque dos Eucaliptos. Eu quero que a casa seja lotada, né? É um clássico aqui da região. Eu espero que todos compareçam nesse clássico, já que é feriadão, né? Todo mundo vai estar lá. Feriadão, muita gente de folga. Lembrando que a troca de ingressos será aberta a partir das 13 horas, aliás, das 15 horas, 3 horas da tarde, na própria sexta-feira, dia do jogo. Portanto, tem que chegar mais cedo, fazer aquela filhinha e será entrada por ordem de chegada. Aí, na troca ali, é um quilo de arroz ou um quilo de feijão para a entrada do ingresso aí do clássico. É bom lembrar que o ginásio é pequeno, né? Sim. Não cabem mil torcedores lá, um número menor. Então, quem quiser ver o jogo vai ter que chegar cedo. E aí, pode ser que... Vem a torcida do Taubaté também, que sempre vem mais cedo. Tem um pessoal de São José dos Campos, precisa se ajeitar mais aí. Pode ser que fique gente de fora também aí, como a troca de ingresso vai ser feita na hora, né? Não sei, tomara que dê tudo certo. Aí vai acompanhando pelos gritos de fora. De fora, ponto daqui e ponto dali. E aí, duas boas declarações, Andressa. O técnico Santa Maria dizendo que é bem provável, ele falou, muito provável que a gente consiga surpreender o Taubaté. Quer dizer, ele está muito confiante no trabalho. Avaliou que essa semana, sem jogo, né? Porque ele enfrentaria o São Bernardo. Na semana passada não houve jogo, por desistência do São Bernardo do campeonato. Então, ele pôde trabalhar, ele pôde treinar mais. Claro que foi assim o jogo do Taubaté, contra o Itapetininga, que aliás foi o único jogo que o São José ganhou contra o Itapetininga. Exatamente, na estreia. Na estreia, depois só derrotas, né? E depois o pessoal pedindo a presença da torcida. Exatamente. Com certeza vai estar lotado. Independente de ter um desnível aí, Andressa. O Taubaté é time que disputa final de brasileiro. O São José está recomeçando o trabalho, mas é sempre uma atração. Exatamente, ainda mais por ser clássico do São José e Taubaté. Então, o torcedor do São José vai e é contra o Taubaté, quer fazer alguma coisa. Depende de três derrotas, não é mais, né? Agora, Carmo, a gente viu ali que contra o Corinthians, o São José conseguiu vencer um sete. E depois contra o Campinas, começou vencendo e deixou tomar a virada. Esse jogo, Andressa, contra o Campinas, eu acho que mostrou uma evolução muito boa do São José. Porque o Campinas depois ganhou do SESI. Ele quebrou, né? Então, quando você perdeu... É um tipo muito forte, cara. Você não perdeu, perdeu 3x2 o Campinas, mas estava ruim porque estava ganhando 2x0. Mas depois o Campinas mostrou a força por ter ganho do SESI. Quebrou a invencibilidade do SESI, ganhando 3x0. Então, 3x1. Então, é um time forte. Aí tem os próximos jogos, né? Fogou contra o São Bernardo na última rodada. 7x12, 15x21. Rapidinho, né? Já termina essa primeira fase. Portanto, não tem muito tempo aí para poder sacudir a poeira. Pensar em classificação para a próxima fase, entrar nos playoffs, aquela coisa toda, né? E o jogo contra o Taubaté é complicadíssimo. Apesar de jogar em São José, Andrés, no vôlei aí, mesmo tendo torcida, aquela coisa toda, o Taubaté é francamente o favorito para a partida. O São José entra com tranquilidade. Penso que o São José... Está na zona de classificação, o São José ainda. ...para disputar o primeiro playoff. Ele jogaria hoje contra a Campinas, né? E está ali o Santandré na cola dele. Na cola dele. Então, tem esse confronto aí, que é um confronto direto, né? Para pensar na vaga. Mas o Taubaté, com o time que tem, cinco jogos, cinco vitórias, é o único invicto do campeonato. Mesmo jogando em São José dos Campos, tendo aí a torcida contra, aquele negócio todo. O time do Taubaté é mais experiente, está mais rodado. Todo mundo está ainda se acertando. O Taubaté com novos jogadores, jogadores na seleção brasileira. Mas o nível do Taubaté, é claro, é um nível maior. Até pelo comprometimento lá da equipe, em termos de montagem de elenco, essa coisa toda. No vôlei, vale também aquela regrinha de cinco primeiros jogos, cinco, seis primeiros jogos do campeonato para poder acertar a casa? Ou demora um pouquinho mais? Eu acho que eu falei isso. Eu acho que demora um pouco mais. Eu penso que no vôlei vai a fase de classificação inteira. Porque o pessoal está se arrumando ainda. Jesus, ainda mais tem alguns times. O SESI e o Taubaté com jogadores na seleção, Andrés, que só voltarão para a Superliga. No Paulista não vão jogar. Se bem que o campeonato mundial começa agora dia 12. Semana que vem o Brasil joga. Lá na Itália e na Bulgária. Depois, passando a final, é só para o final de setembro. Então, pode ser que os jogadores ainda... Vai lá, chegue para uma final do Paulista. Não sei se daria tempo. Mas os times vão se arrumando aos poucos. Eu acho que precisa de um pouco mais de tempo. E o São José, principalmente, Andrés, que é um time novo. O ruim, nesse caso, é assim. Você tem um time que é montado aí no outro ano. Acabou. Não tem mais. Aí você começa tudo de zero. Tem que ter continuidade, né? Tem que ter continuidade. Não pode parar. Esse negócio de vai e volta. Perde a credibilidade. Perde a sequência de trabalho. Não é legal. Então, mesmo que você comece com um time mais simples, como está começando agora, aí você vai evoluindo. Mas não pode parar. Isso que seria importante. Falando do Taubaté mais específico, que é o líder do Paulista, vem aí perdendo os sets, que a gente até já disse aqui, para times tecnicamente mais fracos na competição, como foi o jogo duro contra o Atibaia, por exemplo. E diante do São José, o time taubatiano sabe que não pode vacilar aí. É um time tecnicamente mais fraco, a gente sabe disso. Foi montado diferente do Taubaté. A estrutura é diferente, mas o São José vem buscando o seu espaço. E esses sets que o Taubaté perde, Antônio Carmo, são decisivos depois lá na zona de classificação, para passar direto ou para ficar nos playoffs ali, né? Para não precisar cruzar com o SESI, em semifinal, foi o que ocorreu no ano passado. Os dois sets que ele perdeu para o Atibaia foram surpreendentes. É que o Atibaia, a gente mostrou a classificação agora há pouco aí, está bem atrás. E tem os jogos do Taubaté aqui também. Então, foi... E contra o Ribeirão... O vôlei Ribeirão. Aí um set só em casa, tranquilo, né? Faz parte do jogo, né? Não tem problema, né? É que você espera que dia de um vôlei Ribeirão, o Taubaté vai fazer 3x0, ganhando de 25x16, 25x17. É, mas o Ribeirão tem um time mais forte, então, é normal. O que surpreendeu mesmo foi perder 2x7 para o Atibaia, que é um time comprovadamente mais fraco, né? A gente tem os próximos jogos... Aí tem o Tapetininga 3x0, beleza. E vem agora o São José Vô. E aí vem os dois jogos, teoricamente, mais complicados para ele, o SESI em casa e o Campinas fora, né? São jogos que definirão se o Taubaté ficar em primeiro, em segundo, no grupo. O que vai se classificar ou em primeiro ou em segundo, isso me parece ser lógico. Tá certo, a gente vai falar bastante desse jogo feriadão, tá aí, não é? A gente traz informações para vocês e reforça novamente a parte dos ingressos para vocês não se esquecerem de chegar cedo, tá bom? Agora, hoje, acontece o Congresso Técnico da 10ª edição da Taça Band de Futebol de Base, na sede do Grupo Bandeirantes, em Taubaté. A reunião desta noite, vão estar presentes dirigentes, os treinadores e diretores, alguns atletas também, para a realização do sorteio das chaves dos times confirmados. Além da definição dos uniformes personalizados, das bandeiras oficiais, que serão aí uma novidade deste ano, e claro, também, os detalhes do almanac, que vão ter todas as fotos dos atletas. Ao invés de ser o álbum de figurinhas, todo mundo fica correndo atrás das figurinhas, vai ser um almanac certinho, perfeito, para todo mundo registrar e guardar essa lembrança. Lembrando também que já foram definidos os detalhes importantes, mediante a votação aberta, como o número de árbitros por partida, regras gerais da competição e tudo mais. Equipes de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Litoral Sul também, estarão presentes. A Taça Band de Futebol de Base terá início na segunda quinzena deste mês, e deverá reunir 112 clubes, um recorde sensacional da competição, Carmen. Na verdade, para deixar o número mais correto, é 112 times, porque a gente coloca, tem clube que vai com quatro categorias. Então, o número de clubes diferentes está acima de 40, quase 50. Tem clube que entra com duas categorias, com três e tal. Mas é um evento, Andrés, que cresce a cada ano. Parabéns ao Glaucio, ao Marcelo, o pessoal que tem trabalhado muito, para que o evento seja, cada ano que passa, maior ainda, e isso tenha acontecido. E as mudanças, que os próprios dirigentes dos clubes reivindicaram e discutiram lá no Conselho Técnico, isso foi aprovado, o que eles queriam, as mudanças existem, nada pode ser eterno, você vai arrumando, vai tentando melhorar, sem dúvida alguma. E agora, esse almanac é um verdadeiro livro, para que a garotada esteja inserida ali. Porque alguns ficam sem completar, não conseguem completar. E quando falta a figurinha, cadê a minha figurinha? Só eu, Antônio, ele vai estar no almanac, no livro ali, obrigatoriamente, a foto dele estará lá. E vai ser, mais uma vez, um campeonato sensacional, extraordinário. Boa sorte a todos os participantes. E aproveitando, Andrés, que estamos falando da Copa de Base, quero mandar um recado para o pessoal aqui da Copa, que a gente faz tudo junto, né? Vem aí a Copa Bandevales, futebol amador também. Eu vou já avisar em primeira mão, a reunião passou para o dia 18, de setembro agora, o campeonato vai começar, depois do primeiro turno das eleições, no dia 14 de outubro, a gente vai comunicar a todos os clubes, e a gente ainda tem duas vagas disponíveis. Opa! A gente vai fechar com 16 clubes, voltando à tradição dos 16, e aí a gente está deixando aberto, aí se você estiver acompanhando o programa, se tiver o seu time em qualquer região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, pode falar conosco, tá bom? E a reunião, para quem já está todo confirmadinho, dia 18 de setembro. Pode pedir informações aí, através do nosso facebook.com, barra os donos da Bola Vale, a gente responde, você passa para a organização, para que o seu time também possa estar na Copa Banho de Vale, tá certo? Próximo bloco, a gente traz informações do São José Basquete, vou contra o Pinheiros, tem jogo hoje! E também a partida desta tarde, do Burrão contra o Santo André, pela Copa Paulista. Segura aí que a gente já volta.